Música Galera, pãozinho low carb de leite com poucos ingredientes, essa é a receita que você tanto procura Música 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 Eu usei forminhas de silicone porque eu acho que é super mais fácil o preparo, mas você pode utilizar também uma forma grande de pão Música 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 Para deixar o seu pãozinho ainda mais funcional e saudável, você pode misturar na massa sementes de chia ou de linhaça também Música 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 Então é isso, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, me segue lá no Instagram que tem muitas dicas, muitas outras receitas, um beijo e até a próxima receita. Música 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 Música